Olá, Minuto AMM no ar! Central AMM é reestruturada e garante modernização e facilidade para os usuários. É por ela que os participantes dos cursos da EGM e dos diversos eventos oferecidos em BH e em todo o estado pela AMM efetuam as inscrições, retiram certificados e materiais disponibilizados. A reestruturação da Central AMM aprimora a experiência dos usuários, tornando-a mais ágil, intuitiva e eficiente, com agenda interativa, inscrições simplificadas, acesso a materiais e biblioteca pública e ainda com o perfil personalizado. Novas ferramentas para melhorar ainda mais a sua experiência com a AMM. Até o próximo Minuto AMM! Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil.